Bora, bora, mano. Vamos jogar com essa mirinha aqui. É uma mirinha diferenciada, rapaziada. É a mira que fecha um tap e abre um spray. Então, ó, vou deixar pra vocês na descrição, se caso virar um vídeo isso aqui, tá bom? Aproveita pra quem estiver chegando, deixar o like aí, se inscrever no canal pra fortalecer. Peguei meio. Não, mano, o que que é isso? Por que que não tá subindo ali? Tem a, tem a, tem a. Ajuda. Ajuda. Ah, mano, um fogo, velho. Que pôr de fogo. O que é isso? Tem a, miado, miadão. Bora, bora. Morreu. Palácio, olha a palácio. Ah, não. Filho da mãe, mano. Você não sabe conversar. Boa, Django, Django, Django. Brilha, meu filho. Não tem medo, não. Cabecinha. Palácio. Mais um caverna. Boa. Tem a, caverna. Cuidado. Palácio tem. Na boca. Voltou. Minha caverna. 3, 2, 1. Pode ter passado. Olha. Boa. Mais um. Não, me arrasta, mano. Dizinho, rapaziada, bora. Vai tomar, papai. Que sprayzinho gostoso, mano. Segura, segura, segura. Não, defecou, mano. Bora, bora, bora. Open, open, open. Direita. Tecou, tecou. Boa. Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de 1.700 reais. E se você quiser participar, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário. Assim que você depositar aqui dentro do Keydrop. Tenta a sorte aqui no Keydrop, guys. Fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar 50 centavos de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente em, ó, BT gratuitamente. Logo na sua Steam, tudo certinho. Usar código e o promo code é DNXSGO. Tudo mais risco. Lá clica. Você vai ganhar 10% de bônus, 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do Keydrop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera. Só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. 39 dólares e uma faca de 384 dólares. Essa caixa aqui, ó. 39 dólares. Nossa, mano. Tem A, tem A. Trabalho. 40 centavos. 40 centavos. 50 centavos aonde? Marque. o cara tá aqui não rapaziada pelo meu deus ué e eu não ia pedir para tomar e abertinho assim fácil eu gostei eu gostei do verde mano vou chamar para jogar mais vezes a unir liga e ligue a miado e aí tá doendo mano deitando assistência que você não tá maluco mano ele e aí e ele E aí E aí E aí e tinha um cara aqui mano cara acho que vai guardar Caralho Se é teaser Ah, pegou minha kill, mano. Ah, pegou minha kill. Let's go. Rato tem. Um rato, um rato, um rato. Não, perdi a kill. Um rato, um rato. Um rato, um rato. Um rato, um rato. 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 Um rato.